Bom dia, Quero Carro na TV! Hoje eu dei folga pro Gu, estou eu, Andréia, Tito, meu chefinho, bom dia! Bom dia! Aqui no nosso lado está o Tim da Autoescola, bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é dia, esse mês, aliás, é placa final 7, vamos até o dia 30 à vista, ou, como diz o Gu, quem não tiver din-din, venha fazer no cartão. Aqui nós negociamos, lembrando que o despachante rouca, ele além de licenciar, parcelar o documento, fazemos transferências, segundas vias, emplacamentos, cuidamos de grandes concessionárias, mas você que tem empresa própria, quer deixar sua frota com a gente, vem aqui que nós resolvemos, correto? Correto, sim! Vem pra cá! Vamos lá, vamos pra cá fazer qualquer negócio, gente, mas lembrando que final 7 é esse mês, quem não fez as placas anteriores, vem pra cá negociar no cartão. Telefone do despachante 30289695 da Autoescola 3244-4379, vem pra cá!